Já namorou o noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotando um cachorro, já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso ex é individual Ser a sua, eu não ia dar saudade Campanha, eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso ex é individual Ser a sua, eu não ia dar saudade Campanha, eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida Já namorou o noivo, já morou junto o lago Já conheci sua mãe, o seu pai, seu amor Já adotando um cachorro, já teve a sem um do outro E não dá nem pra negar que os nossos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso ex é individual Ser a sua, eu não ia dar saudade Campanha, eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso ex é individual Ser a sua, eu não ia dar saudade Campanha, eu entro no seu quadro, mas eu entro na sua vida Isso é DJ DTW, o cara dos remix Lá, vai, logo!